Boa tarde a todos, a todas. Daremos prosseguimento com as audiências públicas LOA 2020, PL 2971-3189-3190 de 2019. Teremos agora a apresentação do orçamento da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social e eu chamo aqui o senhor Alex Viterali, Secretário de Desenvolvimento e Assistente Social, a senhora Patrícia Lins, diretora do Departamento de Gestão Social, senhora Edjane Ângelo Lourenço da Silva, diretora do Departamento de Segurança Alimentar e Inclusão, senhor Augusto Leles, Divisão de Apoio ao Gabinete, senhorita Cristiane Silva, agente de orçamento. Já estou colocando, já estou colocando o processo. Bom dia. Obrigada. Bom, então eu passo a palavra agora para o secretário Alex, para que ele possa fazer a apresentação do orçamento nessa audiência pública. Com a palavra, secretário. Obrigado, presidente e vereador Lauri, o qual cumprimento a todos os vereadores desta casa e a todos os meus pares da Secretaria de Assistência Social. Bom, nosso orçamento para 2020, vou falar aqui das ações, a ação de implantação e ampliação, que é o Guaro Jovem, está orçado em aproximadamente 6 milhões. Nós temos a ação de famílias, indivíduos e crianças e adolescentes, desenvolvimento da proteção básica, valor estimado 900 mil. Temos a ação da proteção social especial de média complexidade, 201 mil, recurso próprio. Nós temos a ação de alta complexidade para indivíduos, crianças e adolescentes, de locação de imóveis aproximadamente de 100 mil reais. Nós temos gestão e modernização da secretaria, valor de 2 milhões 513,497 e 70, onde inclui as nossas 36 unidades. Nós temos a gestão dos fundos, que é o fundo da criança, o fundo da assistência e o fundo do idoso, aproximadamente 75 mil. Nós temos a gestão dos conselhos tutelares, que é gerenciado pela pasta, 2 milhões 150. Nós temos a distribuição de alimentos, através da segurança alimentar, 459 toneladas, a valor aproximado de 2 milhões 419. Nós temos a capacitação, inclusão produtiva e ações solidárias, valor estimado 141 mil. Nós temos o programa de desenvolvimento de políticas sociais, fundo da criança e do adolescente, 654 mil. Nós temos o desenvolvimento de ações de proteção social especial de média complexidade, 352 mil. Nós temos aqui a ação do fundo municipal de assistência social, 15 milhões 181,279. Nós temos a ação de média complexidade, 3 milhões 788. Nós temos a ação de alta complexidade do fundo municipal de assistência social, 13 milhões 940. Nós temos do fundo da pessoa idosa, 210 mil. Nós temos a ação da média complexidade, 190 mil. Nós temos o programa de desenvolvimento de políticas sociais do fundo de segurança alimentar, 142 mil. E nós temos a capacitação, inclusão produtiva, 68 mil. E o valor do nosso orçamento é 30 milhões e 41, de recursos próprios, dos quais 22 milhões é para o terceiro setor, para instituições. E o valor estimado para a manutenção da secretaria, 8 milhões e 30. A folha de pagamento, 26 milhões e 702. De previsão de recursos estaduais, 1 milhão 408. Recursos do governo federal, 9 milhões e 976. E a previsão de recursos advindos de doações, 1 milhão 610. que totaliza 69 milhões e 738. Esse é o orçamento da assistência social. Bom, passo agora para perguntas. João Barbosa tem uma pergunta? Chamada oral, qualquer coisa, não? Eu chamo, então, o senhor José Roberto, para que possa fazer uma pergunta ao secretário. Secretário, boa tarde. Eu tenho algumas perguntas para fazer para a vossa senhoria. A primeira delas, dos 15 milhões que se fala, eu gostaria de saber, se possível, ao mesmo tempo possível, tudo que está, talvez, dentro desses 15 milhões. O senhor fala que tem um valor de 15 milhões. E uma outra coisa. Quando o senhor fala, e isso é minha crítica a qualquer secretaria, a qualquer governo, local, locação, nós devíamos ter próprios. Locação é uma mala sem alça. Isso não teria como, em vez de locação, todos esses locais próprios. Eu chamo também a senhora Lucinéia, Neia, da ONG Água Azul, para uma pergunta. Laura, depois de tanta dificuldade, tem que vir pelo menos uma audiência para elogiar. Bom, alguns dessa casa sabem que eu sou bem crítica e sou bem sincera naquilo quando se diz em cobrança. passamos muitos momentos difíceis na Secretaria de Assistência Social no ano de 2018. Acho que 2019 está terminando bem mais leve. Ontem nós tivemos uma reunião na Secretaria do Conselho, na Casa do Conselho, e fiz até um elogio à equipe do secretário, que eu falei para ele que eu acho que foi uma das secretarias que quase não se mexeu nos secretários. Porque a gente já teve tantas mudanças em outras secretarias que toda vez é um flash diferente. Então, eu falei para ele que ele se manteve no cargo e com isso ele conseguiu trazer um amadurecimento para a equipe, de colher as entidades. Então, ontem, acabei vendo bem essa posição da equipe da assistência social. Bom, mas não é só elogios também. Como o Lauri também falou, vou fazer cobrança não ao secretário, mas aos vereadores da nossa cidade. É uma secretaria muito difícil de se trabalhar, porque são situações diversas. E situações que, muitas das vezes, você não tem tempo de procurar um recurso, de procurar uma solução demorada. Tem que ser uma solução imediata. Como o Lauri falou, que tem até terça-feira para os vereadores, está conduzindo algumas emendas para alguma secretaria, gostaria de pedir aos vereadores que estão aqui. Que pena que são poucos, né, Lauri? Que pena, né? Porque nós temos 34 vereadores nessa cidade e eu só estou vendo quatro aqui. Cinco? Acho que são seis, né? Ali, Janete também. Eu vou terminar, Lauri. Mas eu gostaria também de pedir que esses vereadores que estão aqui presentes e a assessoria conduzissem emendas parlamentares para essa secretaria. Porque está-se muito difícil de manter alguns serviços, principalmente da básica, a qual eu faço parte. Então, se os vereadores puder, né, eu espero que queiram também, não é só poder, tem que querer conduzir algumas emendas, eu tenho certeza que nós do terceiro setor ficaríamos muito contentes. Obrigada. Essa parte aqui eu vou ter que responder. Infelizmente, né, as emendas que vão ser colocadas no orçamento são dentro do próprio orçamento de cada pasta. Pode ser feita uma alteração dentro do próprio orçamento. Mas os vereadores não têm mais emendas parlamentares dos vereadores para podermos incluirmos no orçamento, infelizmente. Então, independente da quantidade, eu vou até falar porque é muito importante vocês saberem que aqui, hoje, na presença aqui, nós estamos aqui com o vereador João Darcio, vereador Luiz da Sede, vereador Casportela, vereador João Barbosa, vereador Anistaldo, vereador Lauri Rocha, mas todos aqui participaram, também já esteve aqui, o vereador Eduardo Solturo estava aqui com certeza, Sérgio Magno esteve aqui, Jorginho Tadeu até agora esteve aqui, doutor Alexandre Dentista até falou na audiência da saúde. Então, o total de vereadores e assessores que também representam os vereadores aqui, não são poucos, se somarem, são muitos, porque só de assessor tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, tem mais, tivemos mais dez assessores, o Ari está aqui desde o dia inteiro. Então, o totalizando, nós temos aqui uma base de umas vinte entre vereadores e assessores. E respondendo já, nem passo, porque essa pergunta não dá, porque seria emendas de vereadores, e os vereadores não têm mais emendas. O que se pode é colocar emenda no LOA, do próprio orçamento que está lá dentro. Então, eu passo agora o secretário para a resposta da primeira pergunta. Obrigado, vereador. Pergunta do senhor José Roberto. Na verdade, não são 15 milhões. Nós temos o orçamento da pasta 30 milhões e 41, né? Com relação à questão dos imóveis que o senhor falou, eu concordo, e é exemplo disso, diferente do que aconteceu lá em 2016, quando nós assumimos em 2017, só da nossa pasta nós tivemos uma economia de 2 milhões de reais no que se refere à locação. Recentemente, nós inauguramos um imóvel que no mesmo espaço contempla três equipamentos. Isso exatamente é para poder garantir a economia no que se refere à locação. Então, só da assistência social nós economizamos mais de 2 milhões de reais de 2017 até agora. com relação à Lúcia e à Neia, obrigado pelos elogios e eu acho que é isso, eu e a equipe têm que trabalhar para cada vez mais entregar serviços de qualidade à população e as instituições devem ser sempre vistas como instituições parceiras porque vocês que fazem um atendimento de qualidade na ponta. Muito obrigado. É verdade. Concordo com a Neia, o time está ruim, mantém o técnico que melhora. Bom, graças a Deus eu quero agradecer a todos os vereadores que me ajudaram hoje em conduzir essas audiências, muito importante, agradeço mesmo e não tendo mais perguntas dou como encerrada as audiências de hoje. Um abraço. Boa tarde. Foi encerrada agora essa audiência pública para apresentação do orçamento referente à Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social é a última audiência da LOA de hoje, mas amanhã pela manhã nós retomamos com as transmissões ao vivo da audiência. A partir das 9 horas da manhã teremos a audiência da Secretaria de Gestão, às 10 horas a Secretaria de Serviços Públicos e às 11 horas da manhã perdão, às 10 horas a Secretaria de Segurança Pública e às 11 horas a Secretaria de Serviços Públicos. Na parte da tarde não há audiências públicas da LOA porque teremos normalmente a sessão ordinária e também sessões ex-ordinárias quando os vereadores discutem e votam os projetos de lei. A gente vai transmitir ao vivo para você tanto as audiências da Lei Orçamentária Anual como a sessão ordinária a partir das 9 horas da manhã de amanhã. Então fique com a gente. TV Câmara Guarulhos o canal da Cidadania. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.